Música 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 Eu sou um amigão, se você quer ser Eu sou um amigão, se você quer ser Eu sou um amigão, fica ligado Presta atenção na minha condição Tô libera, só quando é de gente E deixa me arrumar, tem Já vou E deixa me arrumar, tem Já vou Bora! Bora! Já quero um gostar, eu vou fazer um exercício pra você Bora, 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 bora. E deixa me arrumar, bora, 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 Seu meu reto Já vou Vai, vou me lançar com Deus Vamos lá. 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 Vamos lá.